Música Olá pra você amigo aqui da TV Assembleia. Estamos recebendo no programa Ação Parlamentar o deputado estadual Francisco Júnior do PSD. Nós vamos falar neste programa sobre o projeto Jovens em Ação, de autoria do deputado. É um projeto que já vem sendo discutido há pelo menos uns dois anos, não é? Bem, Murilo, primeiro cumprimentar todos os nossos telespectadores. É sempre bom estar aqui com você. Obrigado. Sim, é um projeto que foi feito a várias mãos, a partir de uma necessidade, que é atender melhor e preparar melhor o nosso jovem, para, além de dar a ele uma alternativa para que ele não vá para a criminalidade, mas para que o prepare para inserir no mercado de trabalho. Então, foi feita toda uma discussão onde teve o apoio, o auxílio do Ministério Público, de assistentes sociais, do Judiciário e também de entidades que desempenham esse trabalho, que realizam qualificação e parceria com relação a menor aprendiz. Tipo ONGs? ONGs e entidades, são fundações, na forma que rege a legislação. Então, são entidades sem fins lucrativos, que têm como objetivo social a inserção de jovens no mercado de trabalho. Essa é uma dificuldade? Inserir esse jovem nessa faixa etária de 14 a 18 anos no mercado de trabalho? Olha, todo empregador, ele quer que o seu empregado tenha experiência. E o primeiro emprego é sempre um desafio. Então, isso complica mais quando você tem uma realidade social, onde o pai é desempregado, onde o pai não tem uma profissão definida. Então, quando você tem a família estruturada, o filho consegue ter uma relação, até com o valor que ele dá ao trabalho, muito melhor. Mas se ele vem de uma família desruturada, desarticulada, às vezes até em situação de miséria, é muito mais difícil para ele compreender. É uma criança que vai para a escola, muitas vezes, mais pelo alimento do que pela educação. Então, são situações que dificultam muito a inserção desse jovem. Ao mesmo tempo, você tem, do outro lado, uma oferta. Uma oferta para esse jovem que facilita muito a bandidagem. Você tem uma oferta à malandragem, uma oferta à criminalidade, com relação, de forma especial, à questão das drogas hoje. O tráfico de drogas, né, David? É, a sedia, ele é muito útil ao traficante. Então, a ideia nossa é alcançar esse jovem, que seja o jovem que esteja bem intencionado, bem interessado, mas também que alcance o jovem que já está com pequenos desvios. Por exemplo, nós buscamos também, o jovem, deixa eu buscar a expressão correta, o jovem submetido a medidas sócio-educativas, por exemplo. Aquele... Já cometeu um pequeno delito. Exato, e que já teve na frente um juiz, já foi condenado, entre aspas, a uma ressocialização. Então, esse jovem já é mal visto pela sociedade. Ele já tem uma passagem. Já um preconceito, né? Exato, profundo, grande. Então, o Estado, ele tem a oportunidade de dar a mão para esse jovem e uma oportunidade, uma chance para que ele não se desvie, mas ao contrário, para que ele se aprume, falar igual minha avó dizia, mas que ele tome tenência, tome prumo, como os antigos diziam. O projeto do senhor, ele prevê exatamente atingir esse jovem dessa camada socioeconômica, em situação, vamos dizer assim, vulnerável. Sim, ele busca priorizar esse jovem. É prioridade. Não necessariamente exclusividade, mas prioridade. O jovem que tem mais dificuldade, porque o jovem que já tem uma maior facilidade, ele consegue, às vezes, com as mesmas entidades, sua inserção no programa de menor aprendiz, numa empresa particular. Agora, tem mais facilidade, ele é mais desenvolvido, ele é mais preparado. Então, nós precisamos fazer um trabalho de base para salvar esse jovem. A intenção maior mesmo não é nem tanto um programa genérico de dar oportunidade do primeiro emprego. Não é isso. Mas, acima de tudo, é, acima de tudo, salvar um cidadão que, se não tiver a mão do Estado estimulando, apoiando, ele fatalmente pode se perder. E ele, o programa, ele visa duas coisas. Estimular a inserção de um jovem que será positivo para a sociedade, e, ao mesmo tempo, evitar que o mesmo jovem se torne nocivo à sociedade. Isso inclui também a questão educacional. Por exemplo, o projeto prevê, de repente, atividades escolares, reforço escolar. A própria CLT, nesses casos, ela já prevê. No caso da nossa lei, a gente repete tudo isso, mas tem que prever, sim. Então, ele não é simplesmente uma oportunidade de um emprego, de office boy, como eles falam. Não, tem toda uma programação, tem um acompanhamento, um acompanhamento psicopedagógico. Multidisciplinar. Multidisciplinar. Ele tem um chefe que vai orientar, que vai acompanhar. Ele é avaliado, ele participa. Então, tem toda uma programação obrigatória que ele deve participar. Inclusive, de cursos, de participação em cursos, palestras. Então, tem toda uma programação que é muito interessante. E o projeto visa apenas a inserção desse jovem na iniciativa privada, ou seja, no mercado comercial, ou prevê também nos órgãos públicos? Não, no caso desta legislação, ele prevê fundamentalmente para os órgãos públicos. Inclusive, com uma meta de um quantitativo, que seria alcançar 5% do quantitativo de servidores públicos no Estado. Seria um parâmetro do quadro de funcionários. Então, se tem 100 funcionários, 5. Teria que ser criada 5 vagas, não de funcionário, mas 5 vagas de oportunidade para o menor aprendiz. Esses jovens é que teriam que ir atrás dos órgãos públicos? Ou há um trabalho também, esses órgãos públicos poderiam fazer um trabalho também de buscar esses jovens? O próprio programa prevê as parcerias que forneceriam esses jovens. Então, você teria as entidades parceiras, o ideal seria através dessas entidades. Porque essas entidades têm convênios com outras instituições. Vou dar um exemplo. Você tem uma creche. Essa creche, a criança tem alguma orientação até a idade dos 13, 14 anos. Depois, ele não consegue mais ficar na creche. Ele está acima da idade. Então, ele vai para a escola de manhã, depois ele não tem para onde ir mais. Então, seria muito interessante esse convênio nos bairros, com as entidades, com as creches, para que ele não tenha um vácuo na sua formação, para que ele fique ocupado, para que ele, ao sair da creche, ele entre direto no programa e tenha uma oportunidade de se formar, de se qualificar e de se acostumar ao trabalho. Bom, deputado, o que está faltando, então, neste caso, para que o projeto saia do papel e tenha um efeito realmente prático? Olha, ele é uma lei. Nesse momento, é uma lei que expressa uma vontade de diversas entidades e órgãos que a gente vem discutindo já há dois anos, mais ou menos. Então, existe hoje a boa vontade do Judiciário, do Ministério Público, de outras entidades, e a lei está tramitando. E a intenção nossa é que, ao ser sancionada, que nós tenhamos um início imediato disso. Então, nesse momento, nós vamos entrar numa fase de preparar o Estado para acolher. Então, é trabalhar a lei orçamentária. Então, nós vamos fazer essa inserção, preparar, e com muita boa vontade e apoio de todas as entidades. Eu tenho muita esperança de que o projeto aconteça, efetivamente, que o programa Jovens em Ação se efetive e salve muitos jovens e muitas famílias. E, de repente, já esteja previsto até no orçamento do Estado, que vai ser discutido aqui na Casa, ainda nesse segundo semestre, para 2015. Bem, a ideia é essa. A ideia já é fazer a inclusão na lei orçamentária. Muito bem. Deputado Francisco Júnior, esse é o momento para as considerações finais. Murilo, a gente costuma falar muito da questão social, e, às vezes, a gente age muito de forma paliativa e tentando minimizar os prejuízos. E a gente trabalha pouco com projetos preventivos. Então, nós precisamos avançar nesses programas, nesses projetos. Um programa como esse, ele é fundamental para evitar uma série de problemas no futuro. Então, eu entendo que a prevenção é sempre a melhoração. Ela, às vezes, pode não ter a visibilidade que tem as outras, mas ela tem a importância que, no momento que nós vamos amadurecendo e vamos conhecendo esses programas, então nós vamos entendendo que o jovem brasileiro, ele não é um criminoso nato. É o contrário. Ele precisa de oportunidade. E, quando o Estado dá a mão, a chance desse jovem se tornar um cidadão de bem, ela é quase 100%. Eu acredito muito no ser humano, acredito muito na pessoa. E, infelizmente, eu vejo que, às vezes, a pessoa se desvia por falta de oportunidade. E aí, a gente fica discutindo se nós vamos reduzir a maioridade penal de 18 para 16, sendo que o melhor é não produzir o criminoso. Tenha ele 16, 18, 20 ou 30 anos. É não produzir o criminoso. Muito bem. Estivemos, então, com o deputado estadual Francisco Júnior, do PSD, aqui no nosso programa Ação Parlamentar. Deputado, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado pela participação. Até mais, Murilo. Até mais para vocês também. Muito obrigado. Você pode continuar nos acompanhando no canal 8 da NET e também no site da Assembleia Legislativa, que aparece aí no seu vídeo. Obrigado por sua companhia. Um grande abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri